E aí, Gi! Vamos com tudo! Vergonha, Dani! Tá ao vivo? Tá ao vivo! Senhor, dá-me forças. Que a gente não faz por um amigo, né? Tem sinela, mas quem é? Tem do barão. Bota ele ali pra baixo, por favor. Tem sinela, barão. O coração fica assim mesmo, né? Aceleradão, né? Esse negócio desceu, Dani. É normal também? Hum? Esse negócio aqui desceu um bocadinho? Por quê? É a ventral dela. Hã? É normal. É a ventral, não. Ai, que susto, menino! Tô! Ui! Tô! 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 Preso 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 Passa o braço aqui por dentro e segura a câmera Valeu, coração Obrigado, hein Passa o braço por dentro E segura aqui rapidinho Bom, é o momento que você estava esperando na sua vida, não é? A hora do seu voo Pode puxar um pouquinho pra trás Isso, valeu Então, agora é a hora de respirar fundo, abrir o peito Porque agora você tem um mundão pra encarar pela frente, tá? Tá bom Você segura aqui a diferença pro ponto Dá um passo pra direita Isso, no 3 a gente começa a correr, tudo bem? Correr? Isso, daquele jeito Preparada? Um, dois, três, vamos, começa Um, dois, três, vamos, começa Parabéns voadora Você já está no ar Gente, que coisa boa Olha pra câmera Olha pra câmera Parabéns voadora Caramba, Dani, que coisa linda Você conseguiu, viu? Parabéns Nossa, que coisa linda Maravilhoso, né? Gente, muito bom, muito bom Parabéns voadora Parabéns voadora Loli Muito bom Muito bom Vamos pilotar o próprio gol? Então vem com as mãos aqui Você dona do seu próprio gol Assim como na sua vida Bem Não é pra puxar É só pra segurar o comando, ok? Vou puxar um pouquinho da direita, vai Só o da direita Muito bem, muito bem Parabéns Pode soltar os dois comandos Isso Agora com os braços abertos Aí sim, voadora Coisa boa, Dani Coisa boa, Dani Carabéns 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 Ninguém imagina que é tão lindo assim, né? Não, só quando encara Pra encarar, tem que estar disponível Tem que estar acordado Tem que estar consciente Aí não pode faltar a ousadia A ousadia A ousadia E alegria Que bela É ou não é? É Perfeito Tô feliz Sensação de liberdade Tô feliz Agora vamos chamar o filtro de fora Agora O filtro de fora E deixa só o que bom Tem que ficar mais leve E vai durar mais Vamos arrancar todos os pesos Que a gente vai fazer Cara, já quero o que serve Então é o que toca Caímos Aeus Aeus Não quero ficar comendo Não, é que não Não quero ficar comendo Olha a montanha aqui do seu lado Olha aqui, olha para cima Que lindo, maravilhoso Gigante, entupando pertinho dela, olha que virada Essa é a Pedra da Gara Essa é a Pedra da Gara Muito maneiro Muito maneiro Vai estar maneiro mesmo Imagina que eu também vou querer ficar aqui horas e horas Sem vontade de ficar aqui Não é fresquinho aqui? É uma delícia, nada a ver com aquilo lá em baixo Tá calor, tá sol mesmo Quando chove não dá pra voar, né? Não Aí você fica forte Aí eu não vou, mas isso aí não é uma coisa que interfere financeiramente Ou que gera algum... Na verdade a natureza realmente precisa respirar Esse tempo de muito sol pra gente não é bom Às vezes a gente precisa que chova Pra a atmosfera se renovar E a chuva ela é importante nesse aspecto Entendeu? Quando... sempre depois da chuva Vem a terra É, é bonito É, é coisa boa A chuva vem pra mim É, exatamente Pra renovar a chuva Eu acho que eu acho que é uma imagem bonita É tudo bonita É tudo bonita É perfeita É... É... Muito bom Só pra agradecer, né? Olha a barra da chuva, a galera muito cá e tal Como é que serve? Uhum Lá na reserva, lá na reserva É legal Olha o pedido É que ela não tem o controle Se dá pra ouvir Se dá pra ouvir Esse aqui eu vi, olha Olha o Cris, lá na sua frente Minhaル垦ada que foi rodou Ali era um hotel que foi, era para ser um hotel, mas a obra foi embarcada, que está sendo um maratilha da Rádio Olha, um telhado ecológico Muito, muito lindo Eu achei que eu não fosse conseguir, tinha um coração Eu já achei o tempo todo que você iria conseguir Uro, eu sou ousado Eu sou cavalo Muito bom, muito bom Muito bom Você está tão acostumado a viver aquela coisa amassante do dia Tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir o dedo para a seguridade Tem que abrir, tem que abrir o dedo Vamos lá, vou tentar Obrigado 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 E aí A gente está na porta A gente está na porta Olha como a gente está na porta agora Está na porta Está na porta Está na porta Parece que está na porta 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 Então esse motor é um motor inicial Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Só agora num lugar Não Não, não Não Ai galera, cadê a câmera? Vem voar, vem voar Paul, Luiz, tem que voar Michelle, Luiz A Kelfi Tudo de bom Muito bom Vamos ver com essa oportunidade Muito bom Só no Guilherme Só no Guilherme Um dia de empolga, voando Com meu miducho Depois de 30 anos Olha só o encontro Como é que foi Depois de 30 anos, sem se ver Olha o encontro Nos ares Caramba Caramba, mas tem isso tudo Quase 30, 27 anos 27 anos, 20 anos, bem Em 91, faz as contas 91 que foi O que foi a última vez que eu ouvi vocês Eu ouvi vocês em abril de 91 Em 91 estava com mais Então Também Não Eu não Eu estava com mais Então Não Foi 91 Você estava com 2 a mais 2 a mais Na verdade eu ia fazer um antes Você 3 3 Bom A gente agora vai para uma parte Que é bem legal também Que é assim ó Quando a gente estiver chegando perto do chão Eu vou dizer para vocês que não encontram Mas a essa noite Entender o seu corpo Estou falando que a gente Está Está bom O que é bem Vai 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 Tá querendo demais né Para não ficar rebolando Pelo amor de Deus Sim Sim Não Assim não Fora Ai eu vou ter que gritar igual o Tania Igual o né Ai que fool Gente Gente! Aí você está de plano da vida Aí é de gestão Parou, tá? Vixe, você está me ajudando Ah, eu estou deslizando Que coisa está difícil Ó, aí está já Tá bom Tá bom Lá, já vou pôr para a direita Para a direita Para a direita Vídeo 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 Olha lá Vídeo Você fez? Não Molinho, molinho, né? thermal Calma aí, está tudo ali Vídeo 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 5 minutos de alegria Vídeo 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 E merece.